Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, Marcelino Araújo aqui para mais uma leitura bíblica diária de hoje. Hoje dia 5 de setembro de 2017, são 23 horas e 58 minutos, quase zero horas. Seja bem-vindo, hoje vou ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, os capítulos 9, 10 e 11. Convido você a acompanhar comigo essa leitura, vamos ler então a palavra do Senhor. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos, nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Porque a administração deste serviço, não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças, que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais, quanto ao evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança, da ousadia que espero terem com alguns, que nos julgam, como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos, e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvessemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no evangelho de Cristo. não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes, tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já está, no que já estava, no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão, o sofrerias. Porque, penso, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude, na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas, já em todas as coisas, nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu, para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas, o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julga insensato, ou então, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo? Não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelita? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Muito mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus, cinco quarentenas de açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes. E em fome. E sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores. Me oprime cada dia. O cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece. Que eu também não enfraqueço. Quem se escandaliza. Que eu não me abrase. Ou se convém gloriar-me. Gloriar-me-ei no que diz a respeito. A minha fraqueza. No que diz respeito a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é eternamente bendito. Sabe que não minto. Em Damasco. O que governava sobre o rei Aretas. Pôs guardas as portas da cidade dos damascenos. Para me prenderem. E fui descido num cesto. Por uma janela da muralha. E assim escapei das suas mãos. E termina aqui a leitura bíblica diária.